bom dia pessoal bom dia bom dia hoje é dia nove de novembro de dois mil e vinte e três eu tô aqui no meio de um mato tirando umas lenhas velhas secas para mulher cozinhar o feijão e tô com minha foice cortadeira com os cabos mangaram os cabos desmais esse Benedito com essa foice tá aqui mais eu hoje é uma quinta-feira agradecer a deus primeiramente sobre todas as coisas primeiramente jesus nas nossas vidas porque sem ele nós não somos nada bom e eu tô aqui no meio de pinhão jurema caruá macambira paimatora e isso aqui é o cerrado é o brasileiro é só e nós tá vivo aí tem que agradecer a jesus maravilhoso quero mandar um abraço aí meu bom dia para marinaldo pedreiro na cidade de solidade o esposo de nossa amiga de marinaldo meu bom dia meu abraço deus te abençoe tamo nessa luta nessa batalha e deus por todos nós aqui é uma barriguda a barriguda a vareda velha cheia de pedra tô por aqui mostrando um pouco da caatinga do sertão para vocês tô com minha companheira de trabalho aqui sama sama vem cá chega aqui chega quando eu vou ela vai mais rio chega nega isso era cachorro gente que tava doente naquele tempo isso é uma amigona que eu tenho se eu passar o dia todinho aqui ela fica mais rio é melhor um cachorro amigo do que um amigo cachorro morro dizendo eu quero um cachorro meu amigo e não quero um amigo meu cachorro vou mandar um abraço aí pra meu amigo adonis pneu forte da cidade de moçoró no rio grande do norte oficina vulcanizadora a organização lá é de adonis gordo som em rio real baía palco som e luz o telefone é nove 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 vinte e vinte e quatro vinte a organização lá do nosso amigo expedito vamos em material de construção em São Vicente Ciridó ao lado dos correios material Fernandes tem um mini box também do nosso amigo Cássio Cassiano ao lado da base da SAMU em São Vicente Ciridó dá o meu bom dia aí meu abraço pra meu amigudinho de Gujão gente boa gente boa olha aqui como tem paimatora tá vendo isso é paimatora isso é o símbolo do cariri paraibano e eu tô por aqui mostrando só um trechinho da acatinga do sertão pra vocês manda meu abraço pra meu amigado Luiz Fuá sua esposa Nelly no sinto arcanjo de solidade gente boa Luiz gente boa manda um alô aí pra meu amigo Assis ontem ele me reclamou mas Benedito você não manda um alô pra mim você sabe que eu sou um profissional é mas eu já eu já divulguei Assis umas mil vezes seu trabalho no meu canal Assis gente ele faz reboque de carro ele trabalha de pedreiro ele trabalha de motorista não importa o carro teve pneu e gasolina pode dar ele é habilitado e tá afim do emprego quem tiver um emprego aí pro nosso amigo Assis faz serviço de pintura serviço de potão porteira de madeira tudo que você pensar o nosso amigo Assis ele faz gente boa mandar meu abraço aí meu bom dia pra meu amigo Valdeir Moraes da Campina Seguro em Campina Grande o Valdeir gente ele trabalha com umas das dez tipos de seguradora mais segura e mais garantida do mundo em Campina Grande em Campina Grande a organização lá é de Valdeir Moraes Campina Seguro em Campina Grande gente boa nosso amigo Valdeir Moraes gente boa gente boa quando o cabo é macho quando o cabo é macho eu digo que é macho Valdeir gente ele é bom e chega cedo viu Valdeir tanto ele é bom que nele chega cedo ai a molezinha do cariri ó isso aqui é o símbolo do cariri macambira paimatório e chique-chique ai o símbolo tô mostrando pra vocês a obra da natureza de Jesus maravilhoso tá vendo isso é o símbolo o cariri que não tiver mancambira paimatório chique-chique não é cariri cariri tem que ter catinga catinga de espinho a paimatório gente ela quando o sol esquenta ela fede ela tem um bafo fedorento a paimatório uma furada uma furada de um espinho de paimatório uma furada de um espinho de paimatório ele queima ele dói ele arde tudo de ruim é numa furada de um espinho de paimatório e eu tô aqui só de havaiano será que o menino é bruto? eu sou que nem valdeia e morai eu sou bom e chego cedo tem medo de andar aqui de havaiana não tá vendo gente? tá registrado aí pra vocês verem um pouco da caatinga do sertão os imbuzeiros estão florando se Deus quiser vai chegar a chuva de dezembro pra janeiro pra ele começar a botar os imbuis e eu tô por aqui gente nessa peleja dá um abraço aí pra meu amigo Luquinha do Acordeon Esperança gente boa Luquinha gente boa gente boa dá meu bom dia aí pra meu amigo Tonhão da Baiana é conectado direto dos meus filhos gente boa Gilmar de Arapiraca no estado do de Alagoa só gente do bem mandou a ver açaí pra Braia na cidade de Bom Jardim, Pernambuco gente boa meu amigo Braia gente eu vou ficando por aqui já mostrei um pouco da caatinga do cerrado pra vocês peço a vocês que se inscrevam no canal Benedito Silva Igo dos Oito Baixo nosso amigo Naldo Vida no Cariri Ruivo Suíne, Maria Joaquina deixa o like e compartilhe gente quero mandar meu abraço aí pra meu amigo Naldo Naldo do Calvão em Santa Maria Naldo é bom e chega cedo serviços serviços de vacinação de gado animal verme, carrapato, custodiosa bicho com inemia com matriste enfim, com vários tipos de problemas vocês procuram nosso amigo Naldo do Calvão todo tipo de medicamento ele tem na casa dele pra vacinar seu gado em domiciliar ou seja, você liga pra ele ele põe os primeiros socorros numa caixa amarra no bagageiro da motinha e pica a mula pra banda da casa do cava pra vacinar os bichos ele não pensa do oi vem ele dá uma carreira pra lá com os primeiros socorros Naldo do Calvão ele é bom gente e chega cedo vou mandar meu bom dia aí pra Maroquinha da Resenha solidar de sua esposa preta nosso amigo Lorota Deus abençoe a todos pois é gente se inscreva deixa o like e compartilha os vídeos gente pra fortalecer nosso canal vai dar 9 horas da manhã o sol tá queimando queimando pois é gente fica todos com Deus que eu vou cuidar também nas coisas aí fui